É, na realidade eu comecei cedo, né? Comecei com 19 anos, entrei com 20 anos na Vale, fiz tudo muito rápido. E aí eu voei, antes de sair, agora eu voava DC-10 por dois anos e meio. O melhor momento da aviação foram os contatos com as imagens naturais, com a beleza, com o visual, né? E além de pilotar, de estar dirigindo a máquina. Minha atração pela imagem já é antiga, né? E eu comecei fazendo um curso de fotografia, onde eu pude botar em prática, né? Revelação e enquadramento, linguagem de foto, né? Da coisa estática. Mas eu acabei me decidindo pelo movimento, assim, da imagem. Me atrai muito o som, também, que o vídeo proporciona, a imagem e uma composição dessas duas coisas. Bem-vindo ao Brasilian Voices. De onde é que vem o baião? Vem debaixo do barro do chão. De onde é que vem o chote, o chachado? Vem debaixo do barro do chão. De onde é que vem a esperança, a sustância espalhando o verde dos teus olhos pela plantação. Oh, vem debaixo do barro do chão. Nós vamos voltar a falar de um assunto que é comum em provas, é comum em abordagens oficiais da língua, o uso da palavra onde. O mais emocionante dos programas é o telejornal. Porque, apesar de ser uma coisa super quadrada e padronizada, que não depende muito de uma linguagem muito artística, é ao vivo. Então, o telejornal é uma coisa muito especial. É que nem o pôs de recolagem. Tua tensão é redobrada. A videoaula é um espaço muito individual meu, onde tem muito a minha cara de fazer as coisas. A videoaula tem trabalhado principalmente com música, um ano e meio. Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia De silêncio e de luz Cola em mim até ouvir coração no coração No umbigo tem frio e arrepio de sentir O que fica pra trás até perder o chão Ter um mundo na mão Sem ter mais onde se segurar Caldo de feijão, batapá e coração Boca de sirim, namorado mexilhão Água de benzelinha, de passa e chimarrão Babá, luaê, rabu de arraia e confusão Yeah, yeah Eu gosto de trabalhar Num constante Equilibrando Das coisas, das imagens Las- reportedas Ah és Un salão Um salão Um salão Um salão Um salão fight Ops Um salão Um salão Obrigado.